Então hoje, muitas vezes, o cliente procura a guardia porque ele tem a liberdade de falar das preocupações que ele tem com o Brasil. Então aqui ele não precisa pisar em ovos. Ainda mais no país que a gente vive, no Brasil, que você tudo tem que pensar muito, que vai falar se ele chega em um ambiente, tem essa liberdade, isso gera um relacionamento muito forte. Eu tenho clientes que viraram amigos. Este é o Tapa da Mãe Visível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na vida tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Falamos hoje no podcast com a Fernanda sobre vários temas, especialmente ligados a investimentos, mas começamos o podcast falando sobre o posicionamento que a Fernanda tem, sobre por que se posicionar contra a esquerda, por que investir fora do Brasil e alternativas de investimento fora do Brasil também. Exatamente. A Fernanda Guardian é engenheira formada pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-graduanda em Economia pelo Instituto Mises. Possui experiência em grandes bancos internacionais exigere seu próprio escritório de operações offshore e investimentos no exterior. A Guardian Trust Capital. Adepta e estudiosa das ideias de liberdade. E se você é um empresário e está nos ouvindo aqui, eu tenho um recado especial para ti. Eu, Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as tomadas de decisões estratégicas da sua empresa. Eu possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivfinanceiro.com.br e marcamos uma conversa de uma hora para eu conhecer a realidade do teu negócio e você conhece a minha proposta de trabalho. É isso aí. E eu, como sócio do Júlio, eu recomendo o trabalho dele, porque eu conheço o nosso financeiro do Tapa ali, está lindo, né? Sempre desde o início. E eu quero agradecer ao Adriano Paranaíba, que fez a ponte aí com a Fernanda. E para quem está interessado em tanto ver a apresentação dela, mas também ver outros conteúdos que foram mencionados ao longo da conversa, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site, tapadamanhoinvisível.com.br, ou aí na descrição, seja do podcast, seja do YouTube, onde você está acompanhando o programa. E aproveite para entrar lá nas notas, ir nas dicas de livros, além da dica de livro da Fernanda, tem o nosso próximo episódio de livro, que é o episódio da Ética da Liberdade, do Murray Rothbard, parte 2, onde a gente vai continuar a leitura desse livro, discutindo as ideias deste filósofo político, economista e anarquista tão interessante que a gente gosta tanto. Exatamente. Voltamos para o episódio... Voltamos não, né? Vamos para o episódio, né, Fux? Bora lá. Bora. Seja muito bem-vinda, Nanda Guardian, para o seu primeiro episódio aqui no Tapa da Mãe Invisível. Valeu por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, pessoal. O pessoal da nossa comunidade te chamava, que o pessoal sempre... Já teve bastante indicação tua, o pessoal falava, vai, chama, chama. Daí chegamos na lista, chegamos no teu nome, até que enfim, o pessoal ficou feliz. Até que vai ter perguntas para ti lá no fim do pessoal. Ah, que bom. Eu não sei se todo mundo que nos escuta conhece a Nanda. Eu já assisti alguns vídeos teus já no YouTube, produzo bons vídeos no YouTube. Só que no início dos teus vídeos tem aquela listinha de chamada, né? Aquela listinha de chamada é sensacional. Eu acho muito divertido, assim. Dá um tom bastante bacana, mas tem muita verdade naquela lista, né? E tem um dos itens ali que eu nunca saí, porque tu faz uma lista de chamada ao contrário, né, para as pessoas que devem sair. E eu nunca saí, eu quero só bater se eu devo sair ou não devo sair. Porque, assim, eu gosto de animais, mas não amo. Eu não amo animais, mas eu gosto de animais. Eu posso assistir teus vídeos? Pode, pode sim. Eu não odeio animais, tá? Eu só não amo. Não, inclusive, eu já excluí os Pai de Pets também. Então, assim, depende muito do humor do vídeo. Tem vídeos que eu excluo quem é Pai de Pets, tem outros vídeos que eu excluo quem não gosta de cachorro. Depende muito do tom do vídeo. Alguns tu usam o termo ama. Eu não chego a massa, eu não tenho muito bichinho em casa. Sempre quando eu vou na casa do Fux, eu trato muito bem os animais dele lá. Nunca destratei, né, Fux? Não, não que eu tenha visto, pelo menos. Mas de onde que vem aquela ideia de fazer essa lista de chamada ao contrário? É uma sacanagem muito boa. Então, eu vou falar pra vocês, assim, o processo criativo de conteúdo, ele é muito louco. Porque acontece, às vezes, quando eu tô menos esperando, assim, me vem uma ideia, eu preciso anotar. Eu falo, nossa, eu vou fazer isso. E aí, antes de dormir, eu tava conversando com o meu marido. E aí, me veio, a princípio, era pra ser a chamada da opressão. Aí, que eu ia falar dos veganos, excluir a galera que fez o L, gosta de pagar imposto numa lista, né? Bem o perfil do esquerdista, como é. Aí, ele virou pra mim e falou assim, não, mas não fica legal esse nome da opressão. Acho que é melhor dar exclusão, porque você exclui as pessoas. Aí, eu falei, é verdade. Aí, cada chamada é de um jeito. Então, foi muito aleatório, assim, do nada. Pra quem não viu um vídeo da Nanda ainda, ela começa o vídeo explicando as pessoas que têm que desligar o vídeo e fazer outra coisa, né? Exato. E é bem interessante. Eu gostaria que o YouTube, ele tivesse um filtro, assim, entregar para pessoas tal. Que não fosse aleatório, mas, infelizmente, acaba aparecendo uns esquerdistas lá assistindo os vídeos, né? Mas isso é fruto do tamanho, porque o algoritmo faz essa seleção. Ele, automaticamente, ele vai selecionando o público, só que tu atingiu um tamanho grande o suficiente, porque tem gente que gosta de te ver pra passar raiva, entendeu? E dizer que tu tá errado. Isso é comum. Enquanto muito grande a base, sempre vai ter gente que vai querer ver só pra criticar, entendeu? É, nos nossos vídeos a gente nunca excluiu, a gente nunca fez chamada de exclusão. E raramente eles aparecem, assim, pra encher o saco. Às vezes aparecem nos comentários, nos xaropão, né? Gente, eu sou odiada. Eu sou odiada. É tudo comum, mas é sério. Mas, assim, é que eu acho engraçado, porque são sempre ataques sem fundamento nenhum. Nunca tem uma lógica, uma crítica séria que eu olho e falo Caramba, esse cara me pegou. É sempre ou ataque pessoal, ou ofensa pessoal, então eu acabo achando engraçado. Ou então começam as teorias também, né? Ah, não, essa Ananda é financiada pelo Brasil Paralelo. Aí começa, assim, inventar umas coisas que eu falo, gente, de onde as pessoas tiram isso, né? Isso acontece na internet. Vamos explicar pro pessoal e fala um pouquinho da tua trajetória. Como é que foi, porque tu tem esse canal no YouTube, mas esse é um canal de divulgação. Tu tem um trabalho de gestão profissional, financeira e tal. Conta pra nós um pouquinho da tua trajetória, Salvador Fernandes. Certo. Eu sou engenheira química de formação. Sou pós-graduando no Instituto Mises, em economia pela Escola Austrinha. Inclusive, tive aula com você, Paulo, sobre Bitcoin. Foram muito boas aquelas aulas. E, além disso, hoje eu toco o escritório 100% de investimentos no exterior, operações offshore, estruturas offshore. A gente não trabalha com investimentos no Brasil. Nosso foco é 100% internacional. Então, tudo que você puder pensar de exterior, a gente faz. Desde uma abertura, uma simples abertura em conta, até uma empresa offshore, uma estrutura mais robusta, como um trust, investimentos, gestão profissional de investimentos. Então, tudo que é exterior, a gente faz aqui no escritório. E aí, eu acabo me dividindo entre a Nanda dos vídeos e a Nanda empresária. E a gente sabe que empresário, quem tem o próprio negócio, precisa fazer de tudo um pouco. Então, são até duas pessoas diferentes. Quem eu sou nos vídeos, que é um processo criativo, até algo mais solitário. E no escritório, que eu preciso, que eu tenho uma equipe para delegar, que eu tenho pessoas para formar. E tu indica com a esquerda nos seus vídeos? Tu gosta de... Ela conhece o verbo indicar? Indicar é um verbo galdério, é verdade. Esse eu não conheço. Como que é? Indicar? Indicar. Provocar. É provocar. É provocar, cutuca, assim. Exato, cutucar, exatamente. Tu gosta de cutucar a esquerda e tu faz vídeos abertamente anti-esquerda, daria para você dizer. Total. Por que que tu não gosta dos nossos amiguinhos multicoloridos? Tu não está perdendo cliente? Tu não está perdendo cliente? Pensa bem. Gente, os clientes são 100%. Assim, ou é aquele conservador clássico, ou liberal, ou libertário. Eu não tenho nenhum cliente de esquerda. Eu tenho, assim, clientes que não gostam do Bolsonaro. Isso sim. Mas clientes de esquerda, que flertam com essas ideias esquerdas, eu não tenho nenhum. E eu falo, no começo, quando eu comecei o escritório, até se pegar os meus vídeos de dois anos atrás, que faz tempo que eu tenho um canal, o canal demorou muito para começar a crescer. É normal mesmo essa demora. E aí, no começo, eu era muito, quase isentona, eu brinco, né? Porque eu estava começando o meu negócio. Então, imagina, se eu tivesse um cliente esquerdista no começo do meu negócio, eu não iria perder esse cliente. Eu sou tão capitalista, que eu ia querer vender para ele. Então, no começo, eu tomava mais cuidado. Só que aí, o que aconteceu? À medida que a gente foi conquistando clientes, a gente já tinha uma base interessante, um dia eu parei para observar e falei, gente, não tem nenhum de esquerda. Porque o nosso cliente é aquele que produz, é uma pessoa, ou empresário tem próprio negócio, ou construiu patrimônio, está preocupado com o risco Brasil. Ou seja, não tem ninguém de esquerda. Então, quer saber, eu vou falar mesmo o que eu penso. E aí, foi aí que tudo começou. Foi isso que me deu coragem para fazer esses conteúdos anti-esquerda. Então, e acabou sendo até bom, porque hoje o cliente, quando ele vem no escritório, ele se identifica com isso. Isso é algo que nós sentimos muito na pele, eu e o Fux aqui, porque nós começamos como um hobby aqui com o podcast, virou business, e agora a gente está conectando os nossos business pessoais com o nosso podcast, e virou meio que uma comunidade de negócios de pessoas que, naturalmente, não tem ninguém de esquerda. Naturalmente, assim, e pessoas... E daí é muito mais fácil de fazer business quando é alguém que não é de esquerda. Porque tu não perde tempo, tu já vai para o passo dois, né? Tu não perde tempo discutindo alguns valores. O que é um contrato, é um contrato. O que é propriedade privada, é propriedade privada. Mesmo que seja um bolsonarista, dentro desse espectro que não é de esquerda, que duvida da propriedade privada, ou que tem luta de classe, sabe? Incluada, assim, aquela pessoa que fala... Sempre tem um discursinho de luta de classe, sempre tem um mais poderoso te tirando valor, porque ele é mais poderoso, aquela baboseira toda. Tu não passa por isso. É muito bom. E isso, tanto é que foi um dos cases de um dos nossos patrocinadores aqui, que ele falou, cara, os clientes que vocês nos mandam são os clientes de outro nível. É outro tipo de cliente, os clientes que a gente manda para ele. Porque são pessoas que são pró-mercado, entendem o que é um contrato, que um contrato tem que ser cumprido, se não for cumprido, ele tem as clausas de quebra de contrato, sabe? É tudo muito mais fácil. Eu fico feliz que existem outros negócios surgindo assim. Pelo meu negócio que eu tenho, que eu acabei de lançar faz três meses, os meus primeiros clientes também são todos assim. São todos pró-mercado, e é muito fácil de trabalhar vários pontos assim, né? Tu já vai para o passo dois. Tu já ir para o passo dois facilita demais. Principalmente a gente que faz business no Brasil, assim, facilita bastante. Tu não tem que passar pelo... Explicar o beabá antes, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Aconteceu contigo? Sim, e evita... Uma coisa que eu odeio são as conversas subjetivas. E o esquerdista, ele faz muito isso. Então, por exemplo, na hora de discutir, é sempre uma disputa em quem sofreu mais. Qual minoria é mais sofrida? Portanto, qual minoria merece a reparação histórica? Eu fiz até um vídeo das 100 coisas que toda comuna gosta. Eu separei 100 itens. E todos esses termos, luta de classes, reparação histórica... Aí alguns eu zoei, né? Tipo, veganismo, coisa assim, né? Que tudo bem, não é uma regra, mas geralmente acontece. Então, comigo aconteceu bem isso mesmo. E eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente se posicionar. Isso é até bíblico, né? Assim, independente de religião. Até isso não existe na bíblia. Que é seja frio ou seja quente. Não seja morno, senão tivo mito. Se eu não me engano, é em Apocalipse que fala isso. Então, a gente tem que se posicionar. A gente tem que falar, assim, independente das críticas. Tem que escolher aquilo que é certo, entendeu? E aí, um outro nível também que a gente chega... Primeiro, é o ataque de quem completa o posto da gente. Mas, à medida que a gente vai se posicionando, a gente começa a criar tretas, vamos dizer assim, com as pessoas que são até alinhadas, mas discordam em um determinado ponto. E isso é muito natural. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então, pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunning Energia Solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs, feitos em 2023, foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisível.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Pois é, eu estava pensando aqui, tu faz muito, ajuda muitos clientes a tirarem dinheiro do Brasil. Os meus amigos de esquerda, que muitos, na verdade, são anteriores a essa polarização que cresceu muito nos últimos anos, acho que todos eles, ou quase todos eles, se mudaram do Brasil. Eles não são clientes para ti. Foram para países desenvolvidos, obviamente. Eles não foram para a África, não foram para países extremamente estatistas, eles foram para países mais livres economicamente que o Brasil. é porque o Brasil deveria ser o sonho da cabeça deles, não é, e então eles têm que ir para um lugar mais livre, só que eles não vêm por essa ótica, eles vêm pela ótica da social-democracia, porque tem outras coisas. Na prática, a maior parte não faz a menor ideia do que está falando. Mas o Júlio falou bem, na nossa base, realmente o pessoal, pelo menos não é de esquerda, isso facilita, especialmente aquela conversa inicial, que é para fazer qualquer negócio, e se a pessoa tem os valores parecidos contigo, se é um negócio mais desenvolvido, uma coisa é um produto que eu comprei, que eu não preciso saber nada sobre a pessoa, mas um que fala sobre dinheiro, fala sobre investimentos. É difícil, porque tem uma filosofia por trás do teu investimento, né, Fernando? Então, conta para nós aí, tu trouxe uma apresentação, vai estar nas notas do episódio, direto na descrição do podcast ou do YouTube, vai estar o link para você que está ouvindo, quiser entrar e ver, mas se não a Fernanda vai compartilhar aqui, para quem está vendo o vídeo, seja no YouTube ou Spotify, vamos falar um pouquinho da tua filosofia de investimentos, discutir aí onde guardar seu didim. Vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala de investimentos fora do Brasil, existem algumas classes de ativos existentes lá fora, alguns exemplos. As ações, todo mundo conhece, funcionam da mesma forma como investir em ações aqui no Brasil, só que no caso em empresas do mercado global, principalmente mercado americano, que é o mercado mais sólido que existe, apesar de todos os seus problemas, mas é, assim, um mercado referência nesse sentido. ETFs. O que são os ETFs? Exchange Traded Funds. São fundos de investimentos que seguem o índice como referência. Existem ETFs de tudo no mercado. ETFs de commodities, por exemplo, ETF de ouro, ETF de prata, ETFs de teses de investimentos específicas, ETFs de urânio, de carros elétricos, de tudo. E, recentemente, até, que a gente pode falar mais para frente, os ETFs de Bitcoin, que foram aprovados recentemente. Então, ETFs existem de tudo. Fundos, em geral, de investimentos, os REITs, que são os primos, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, só que nos Estados Unidos. Renda fixa, os chamados bonds, que são títulos de dívida, sendo que bonds podem ser tanto corporativos de empresas, como soberanos por governo. E notas estruturadas, que é um produto que, infelizmente, no Brasil, é conhecido, os chamados COE aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos existe um produto similar ao COE, mas que, na minha opinião, é até um pouco melhor e mais justificável do que os COEs aqui no Brasil, que eu, particularmente, não gosto, não vejo sentido. Mas, enfim, para a gente avaliar se cada ativo é bom ou ruim, são muitas variáveis, mas é só um exemplo das classes de ativos que existem. E aí, o que é importante quando a gente pensa em investimentos? Não dá para excluir a parte econômica por trás. E uma das filosofias aqui do nosso escritório, a gente segue a escola austríaca. E o que afeta muito os investimentos é justamente a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Como que a teoria austríaca dos ciclos econômicos acontece? Primeiro, os bancos centrais mantêm as taxas de juros relativamente baixas. Com isso, os bancos comerciais facilitam o crédito a essas taxas de juros baixos. As empresas e as pessoas aproveitam o crédito fácil. Aí é aquele momento, aquela festa dos juros baixos, aquele momento que parece dar um aroma de prosperidade, sendo que, na verdade, isso é até artificial, como a gente vê posteriormente. Aí, isso gera a má alocação de recursos. Então, empresas e pessoas contraindo dívidas que não se sustentam, dívidas que as pessoas não conseguem pagar. Acho que um grande exemplo da teoria austríaca na prática foi a crise de 2008, onde o Fed manteve as taxas de juros baixas durante 2001 a 2005. Foi antes de acontecer a crise, obviamente. Isso gerou a má alocação de recursos no sentido que era muito fácil comprar uma casa, era muito fácil comprar coisas. Isso é muito bem mostrado naquele filme The Big Short. E aí, com essa má alocação de recursos, existe o período de expansão insustentável, as chamadas bolhas começam a surgir, como foi em 2008 a bolha imobiliária, e aí vem um período de crise para corrigir esse mercado, como se fosse o mercado tende ao equilíbrio. Então, expansão e contração sempre acontecem ali de forma seguida, não exata, mas seguida. E aí, como que isso afeta os investimentos? Existem algumas classes de ativos que performam bem em determinados momentos do ciclo econômico. Por exemplo, o momento de expansão é geralmente o momento que as ações estão performando muito bem, que o mercado está otimista, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e vamos comprar bolsa. As pessoas estão arriscando mais, com maior apetite ao risco. Já durante o período de contração, quando começa a economia a contrair, é o período de comprar bonds, buy bonds, que está aqui falando, porque no período recessivo as pessoas correm menos riscos. Então, esses bonds tendem a se apreciarem porque as pessoas vão, vai ter uma maior demanda por esses ativos, visto que são menos arriscados. Claro, aqui, falando de uma forma genérica, é óbvio que existem chamados junk bonds, por exemplo, que são bonds, o próprio nome fala, junk bonds, ou seja, você não tem, tem um emissor muito ruim por trás. Existem bonds, tipo da Andrade Gutierrez, bonds da Argentina, tem bonds ruins também no mercado. Mas, de forma geral, entender o ciclo econômico nos dá uma visão de como alocar o nosso portfólio. É impossível você descobrir o topo e o fundo de um ciclo, mas percebendo algumas tendências, a gente consegue alocar mais ou menos em determinada classe de ativos. Aqui, um outro esquema também, mostrando o crescimento da economia, um outro exemplo do ciclo econômico, uma outra ilustração de como que ele acontece. E aí, como que a gente sabe qual faz... O ciclo econômico, ele é totalmente correlacionado com a taxa de juros do Banco Central local, por exemplo? Sim. Essa linha é a taxa de juros do Banco Central. Nesse gráfico aqui? Não, é, no caso, os dois gráficos anteriores. Tem uma linha aqui, sobe e desce, sobe e desce. Qual seria a linha que a gente acompanharia mais para saber o que linha é essa? Ela é a taxa de juros ou é a bolsa local? Não é um único fator que a gente consegue ver isso. Por exemplo, depende de atividade econômica, nível de emprego, existem múltiplos fatores. Até, por exemplo, o número de empresas listadas em bolsa. Isso também, geralmente, é uma característica de topo, de ciclo, de expansão. Então, não é um único fator por uma única linha, um único indicador que a gente consegue entender se está no topo ou está no fundo. falando qual fase do ciclo nós estamos, existem alguns indicadores antecedentes do ciclo econômico e um deles é justamente a inversão da curva de juros. Essa é uma exploradaça, não é? É, exatamente. Esse gráfico aqui, até para quem não sabe, ele faz uma subtração do rendimento dos títulos de 10 anos menos de 3 meses. Se o de 3 meses ele está maior o yield dessa conta como é uma subtração ele vai dar um resultado negativo, por isso que a curva é invertida. E historicamente isso antecipou recessões econômicas como a gente vê aqui nessa linha cinza que são as recessões americanas. Aí, um outro, aí o que a gente está falando de indicador, né? Eu fui, quando eles estavam desenvolvendo, deixa eu até compartilhar essa outra guia aqui, foi, está aparecendo essa outra guia para vocês. Pranking tem problema. Isso. Isso daqui, eles fizeram um trabalho bem legal de monitorar vários indicadores econômicos, como, por exemplo, indicadores de consumo, varejo, crescimento de salários, commodity, business activity, curva de juros também, e aí eles vão dando sinais se a gente está mais perto de uma expansão, uma recessão ou caution, que é o momento de atenção. E, assim, a gente não vê nenhum indicador expansivo indicando que a gente vai entrar numa expansão econômica. Por isso que, olhando esse gráfico aqui, que ele é multifatorial, eu diria que, hoje, o mercado faz sentido essa tese de que o mercado está superaquecido, que talvez seja um momento agora de quem tem ações, quem tem ações muito de small caps ou coisas muito arriscadas, para, talvez, diminuir um pouco a mão e para investimentos mais defensivos, porque existem vários indicadores mostrando que uma recessão pode acontecer. E, quando a gente fala de recessão, também, é importante dizer que assusta e é um tema que muita gente usa, até como para ser os Cavaleiros do Apocalipse, usa isso como forma de monetização, até de chamar atenção, porque é um tema que assusta, mas que, na prática, não deveria assustar. Tudo bem que crise implica pessoas ali perdendo emprego, não é uma coisa boa, mas é uma coisa natural do mercado. E, até, numa análise mais profunda, e justamente nesse momento de crise que expurga todas aquelas más alocações que ocorreram durante o período de expansão artificial. Então, acaba sendo uma limpeza que o próprio mercado naturalmente faz. Isso é o mais bizarro, porque está muito difícil de enxergar o cenário econômico futuro. A gente teve, né, Júlio, foi um ano e meio que a gente teve o Fernando Barbedo aqui, eu acho, e ele já falou sobre a recessão que se avizinhava nos Estados Unidos, ele previa até uma recessão branda, e depois a gente teve o Heraldo, o Heraldo falou que a gente estava provavelmente numa recessão, tivemos outros que falaram da recessão, e ela até agora não apareceu, né, Fernanda? Não está confirmada ainda. Exato. Indicadores não faltam para isso, mas a bem verdade é que a gente nunca vai conseguir identificar, nunca vai conseguir prever. Se fosse fácil assim, a gente nem estava aqui, Todo mundo ia ganhar dinheiro e não faria isso. mas esse dado aqui da Front in Temple eu gosto bastante porque ele realmente é uma análise bem completa de dados, porque tudo bem, a curva de juros antecipou a recessão, mas a gente está pegando um único fator. Não, nesse caso eles fizeram um estudo de comportamento de comodity, de crédito, de emprego, então é até mais completo avaliar dessa forma. Tem emprego aí nessa tabela? Tem aqui, é wage growth, está na parte de consumo, é crescimento, sim, salários, né? Porque emprego nos Estados Unidos está com baixo desemprego, eu não lembro de cabeça, não sei se tem um número, é bem baixo o desemprego. Não sei de cabeça também, eu sei que assim, eu vou muito para os Estados Unidos, eu tenho escritório em Aventura, na Flórida, e assim, é bizarra a situação, porque você vai nos lugares e tem muito, muita placa de gente contratando, de lugares contratando. Qual que é a explicação para isso? O governo injetou muito dinheiro na economia, as pessoas ficaram, a meu ver, acomodadas a receber dinheiro do governo, e aí ninguém quer trabalhar, porque a pessoa vai trabalhar se pode receber do governo? Então assim, hoje, nos Estados Unidos, é até, existe, a gente vê muita placa assim, de contratas. Isso gera mais uma pressão inflacionária, porque, imagina o seguinte, as empresas, elas precisam contratar, não tem ninguém querendo aceitar esses empregos. Aí, o que a empresa tem que fazer? Tem que pagar mais para se tornar, para a vaga se tornar mais atrativa. Se a empresa tem que pagar mais, o lucro dessa empresa tende a diminuir, ou seja, as ações também tendem a cair. Então, é uma coisa meio que interligada na outra. Eu, pessoalmente, acho que quem tem ações hoje é para ir com muita cautela, assim, se for investir em ações, invista em setores defensivos, porque eu acho que realmente as perspectivas econômicas não estão muito otimistas. Defensivos, empresas lucrativas, consolidadas, líderes de mercado, é isso que você considera defensivo? Não, não, isso também, mas, por exemplo, setores com uma demanda relativamente estável, por exemplo, healthcare, assim, as pessoas sempre vão no hospital, sempre vão precisar de serviços médicos, então, é um setor defensivo, só um exemplo aqui, né? Agora, por exemplo, a pessoa vai investir em small caps, vai investir em tecnologia agora, que é um negócio que está super, na minha visão, super aquecido, aí eu acho mais complicado, eu pessoalmente não faria nesse momento. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Eu moro aqui nos Estados Unidos, no final de semana eu estava na Home Depot e daí o alto-falante Que lugar você mora? Colorado, Denver. E daí no alto-falante da Home Depot Home Depot para quem não sabe é tipo uma Leroy Merlin, sei lá. Uma coisa assim. Vende coisas para casa. E daí no alto-falante ficava dando promoção das coisas que estavam em promoção mas tipo de 3 em 3 minutos estamos contratando de 3 em 3 minutos ficava dando aquilo e em inglês e em espanhol. Sempre falando que eles estão contratando os nossos salários são muito bons e falava os planos lá o plano de benefícios os caras estão desesperados. O McDonald's tem uma placa gigantesca todas as pizzas todo mundo está contratando. É bizarro. Isso para mim não parece recessão. Parece tudo que é recessão menos isso. É bizarro o que vai acontecer. É um cenário muito fora do padrão. E o Colorado é democrata. Também tem uma... Esses negócios dos estados ser democrata eu tenho meu pé atrás porque o que é democrata são as capitais. As capitais são democrata. Eu, por exemplo, aqui eu moro na periferia de Denver. Não é Denver principalmente, mas na periferia. Aqui de um lado da minha casa é tudo republicano. Aqui até o período de vista é republicano. Do outro lado em direção a Denver é tudo democrata. Eu estou bem na divisa aqui. Se for ver o mapa dos estados é mais ou menos assim. Mas sim, como a capital é muito grande acaba levando o estado todo. Aí acaba virando democrata. Mas o interior é tudo republicano. É, o democrata ele tem essa característica mais intervencionista. Se pegar, por exemplo, Califórnia, Nova York, a situação. É sempre esses papinhos de benefícios e coisa de esquerda. Os caras que não te escutam lá no teu programa. Os caras que tu dispensa. É, os excluídos. Os excluídos. É chamado da exclusão. É verdade. O último dado que eu tinha visto dos Estados Unidos e por que eles não tinham entrado em recessão era o setor de serviços. Que o setor de serviços estava segurando a economia americana. Eu não sei se vocês viram algo a respeito. Se está ainda. Eu vejo as minhas açõezinhas ali que boa parte é de serviço e é bombando. É receita bombando, é margem bombando. É um negócio bizarro. Não tem recessão. Teve uma diminuição na subida da receita. Mas a receita não caiu. A margem não caiu. Impressionante. As empresas de serviços aqui dos Estados Unidos o negócio não... Mas vendo especificamente por ações. Não pelo setor geral. Mas imagino que o setor geral também. É, mas... É. É, eu não acompanhei. Não sei como que está esse dado de... Mas eu acho que sim, cara. Tipo, as duas ações que eu tenho ali é Microsoft e Google, né? Meu Deus, é uma máquina de gerar bilhões por trimestre. Assim, um negócio que não para nunca. Sobe receita, sobe venda, sobe... Tipo, não é receita subindo por causa de reajuste de preço. Não, é receita subindo por causa de aumento de venda. É margem subindo. É custo fixo caindo. Eu pensei... O que eles fizeram? Aqueles... Eles demitiram um monte de gente, né? Estavam... Ah, eu vi isso daí. Um monte de gente pendurada. Um monte de... Um monte de... O sindicato aqui não é muito forte, né? Eles derrubaram um monte de gente e aumentaram a margem rapidinho, assim. Cara, é bizarro, cara. É bizarro. O Twitter demitiu 75 mil pessoas quando o Musk assumiu. Lembro que os esquerdistas falaram que ia acabar o Twitter. O Twitter ia estragar. E daí... Está funcionando. 75 mil pessoas, uma coisa assim... Eu vou catar o número e botar nas notas, mas é um número absurdo. Então imagina como essas empresas de tecnologia estão lotadas de gente inútil, né? Mas olha lá, desculpa, Fernando. A Amazon também está subindo bastante. Eu não tenho as ações da Amazon, mas a Amazon está subindo bastante também a receita dela. Júlio, você compra as ações diretamente, no caso. Diretamente, diretamente, sim. Eu compro há muito tempo. Desde antes de morar nos Estados Unidos, eu compro ações só aqui. Eu quero falar contigo sobre isso também, porque não investiu no Brasil, mas daí depois... Ah, tá. Depois da tua apresentação. Vamos, bora lá. Sim. Não, o que eu ia falar, assim... Claro, até essas empresas que vocês estão, são empresas consolidadas, mas eu acho que para quem está... E você também, aparentemente, tem mais experiência com o mercado, com o investimento, mas eu acho que para quem está começando, o ETF é um instrumento muito útil, porque você não se preocupa com esses números, essas análises de como que a empresa está indo financeiramente, se está bem, se está mal, se vendeu, se teve lucro, margem. Você não precisa se preocupar. O ETF, ele é setorial. Então, como vocês expõem no fundo com várias empresas, se uma, de repente, uma não vai bem, você dilui o seu risco. Claro que, se você pegar o retorno também, geralmente, quando você faz o stock picking, você tem um retorno maior, mas também o risco é maior. Então, eu acho que o ETF é um instrumento bem legal também para quem está começando. Eu concordo 100%. Eu brinco com isso porque eu trabalho com isso. Deixa eu só... Você entende, sim, sim. Deixa eu só corrigir a minha fake news aqui. Eu acho que 75 mil foi o total do setor de tecnologia. No Twitter, foram 6 mil pessoas que ele demitiu quando ele assumiu. É gente demais, né, cara? É muita gente. Mas vai lá, Feranda. Tudo esquerdista. Bom, vamos lá. Tudo esquerdista que ele demitiu, hein? Tudo canhoteiro total, assim. Aí, o que a gente fala, né, em relação ao dólar, comportamento do dólar diante das crises? Eu vejo muita gente no Brasil que tem 100% do patrimônio no Brasil com medo de ter dinheiro em dólar. Ah, mas vai vir uma crise. Só que, historicamente, o DXY, que é o índice que mede a força do dólar, ele se valorizou durante as crises, ele se apreciou durante as crises. Por quê? Porque ainda existe uma demanda global pelo dólar que não existe por nenhuma outra moeda. Até tem um professor do Mises também, o Sérgio, que ele dá um exemplo que é muito bom, que é assim, de todas as camisas sujas, o dólar é a menos suja, a mais limpinha. Então, ainda é visto como uma moeda forte e um porto seguro mesmo diante das crises. Por isso que o DXY teve esse comportamento histórico. O Saif Dinamuz, ele fala que todas as outras moedas fora o dólar é dólar mais risco país. E eu acho que é bem isso, porque o dólar é a unidade de conta global. É ele que é o gorila na sala. Todas as outras moedas sempre vão estar em função do dólar e não o contrário. É um cara que diz, não, vou ficar no Brasil porque o risco do Brasil é menor que o americano, não faz o menor sentido. Não, não faz. E tem muita gente que tem 100% do dinheiro no Brasil, porque confia. Eu até fiz um vídeo perguntando para os americanos, eu estava em Utah, em Deer Valley, e aí eu perguntei para umas pessoas aleatórias na rua. Me fala o nome de uma empresa brasileira e as pessoas não sabiam. Então, assim, às vezes o brasileiro tem essa visão de que Itaú, Bradesco, até Petrobras são empresas que o mundo todo reconhece como grandes empresas e as pessoas não sabiam. Então, o mercado brasileiro é muito irrelevante em relação ao mercado americano, que é mais um motivo também para não deixar o dinheiro no Brasil e investir fora, porque tem mais oportunidades. Eu pensei que se eles respondessem, eles responderiam Havaianas ou Tramontina. Não, não, falando sério mesmo, que são as marcas conhecidas aqui. Esses dias no Cóstico, que é um atacadão. Ah, eu tenho a assinatura dele, é muito bom. Eu sou acionista do Cóstico e sou o assinante também. E tinha lá a Tramontina em destaque. Não deve ser fácil para Tramontina pagar para estar em destaque no Cóstico. Mas estava lá. E Havaianas tem aqui também bastante. E tem o fator esse do risco de estar só no Brasil investido, mas ainda mais tem o risco se o cara ganha o dinheiro dele no Brasil e ele investe ainda 100% no Brasil, o cara está duplamente dentro do risco país. Uma coisa é você ter a sua renda no Brasil. Agora, você ter os seus investimentos precificados na unidade de conta que depende de gerência política, STF, inflação brasileira. Isso é um risco... É impressionante quando as pessoas estão de boas com isso, não percebem. Sim. Vamos lá. Essa aqui é uma outra forma da gente enxergar também o comportamento de commodities, ações, bondes durante o ciclo econômico. É até uma repetição daquele outro gráfico. Aí, em termos de alocação sugerida, óbvio, adaptável, porque depende muito do perfil, depende muito do que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Eu vou colocar assim, isso aqui seria uma carteira, para mim, conservadora de quem não gosta de volatilidade. Como que seria dividida? 40% bonds de bons emissores que não têm histórico de não pagamento da dívida. US Sector ETFs, que são os ETFs nos Estados Unidos, é que existem vários. Isso é até uma parte mais alternativa de investimentos. Você pode, por exemplo, comprar carros elétricos, urânio, biotecnologia. A gente tem um setor que a gente tem investido muito aqui, recomendado muito para os nossos clientes, é Cyber Security. Tem o ETF HAC, que ele está indo super bem. Como que funciona a tese do Cyber Security? As empresas, depois da pandemia, como tudo virou online, as empresas tiveram que se preocupar com a parte de segurança de informação. Você coloca os seus dados de banco na internet, nas coisas, e pode perder esses dados. Então, as empresas estão investindo muito em Cyber Security, por isso que as receitas dessas empresas também estão indo muito bem. Isso, só um exemplo, mas tem outras também. Semicondutores, então, é algo assim, performou muito bem também. Então, tudo isso entraria nessa parte de ETFs. Um pouco também de International ETFs, que aí não é só Estados Unidos, a gente fala de outros países. Eu não invisto em emergentes agora, não acho que é legal justamente porque os índices de commodities estão caindo. Então, países emergentes, eles não se beneficiam, de índices de commodities caindo. Seria bom se fosse o contrário, se commodities estivesse subindo, o Brasil teria esse benefício. Assim como o Lula teve muita sorte nesse sentido, que pegou o boom das commodities e tem muita gente ignorante que acha que o Brasil foi bem por causa do Lula. E, na verdade, foi muito mais um movimento global de países emergentes, de mercados emergentes se beneficiando. Então, hoje, na parte de International, não consideraria Estados Unidos. Acho que tem teses mais interessantes como, por exemplo, o Japão. O Japão até pouco, acho que foi semana passada que eu vi que a bolsa do japonês também bateu máxima histórica e é uma economia relativamente estável. Então, assim, International seria isso, essa parte de países. Aí, cash, ouro e Bitcoin. Aí, de novo, a tese do Bitcoin ela varia muito de pessoa para pessoa em termos de investimento. Aqui a gente vai tratar o Bitcoin como investimento, não como tese monetária de padrão, de o mundo vai se transformar e a gente vai viver o padrão Bitcoin. Eu estou falando como investimento, oferta e demanda do investimento em si. Hoje a gente teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin, o que, na minha visão, é muito bom porque aumenta a demanda e o preço está subindo. Mas, por outro lado, também, aquilo que a gente estava até falando antes do podcast, talvez eu preferia que o preço estiver, apesar de ter Bitcoin, não vendi, tem o Bitcoin legal, as propriedades são interessantes, mas eu preferia que o preço se mantivesse estável e não respondendo da mesma forma como tudo está respondendo hoje. Porque hoje as bolsas ao redor do mundo estão subindo, o Japão subindo, Moscou, S&P, então, talvez se o Bitcoin se mantivesse estável e numa eventual crise de liquidez como ocorreu em 2020, onde tudo caiu, ele se mantivesse estável e não caísse tanto, eu acho que fortaleceria aquilo que a gente tanto defende, que é um ativo independente do mercado financeiro e descorrelacionado com demais ativos. Eu preferia que fosse esse caminho, mas é algo muito difícil de explicar, porque o brasileiro médio só olha preço, então, ele entende o sucesso do Bitcoin, o Bitcoin é o futuro porque o preço subiu, e eu acho que é mais do que o preço, sabe? Eu realmente não consigo nem ficar muito feliz com o Bitcoin subindo hoje, por mais difícil que seja falar isso, porque tudo está subindo. Então, mas, de toda forma, é uma tese muito importante por tudo aquilo que o Bitcoin representa como liberdade, como propriedade, como, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. O ouro também, historicamente, o ouro, se a gente pegar um gráfico comparando o período, o S&P 500 versus o ouro, historicamente, tem uma correlação ali inversa, de forma que os períodos recessivos, eles foram marcados por apreciação do ouro. Então, acho que vale, sempre vale ter um pouquinho na carteira pensando que se, de fato, a gente tiver uma recessão, se for confirmada a demanda por ouro, também tende a aumentar, porque ele é visto também como um investimento seguro. Aí, aqui algumas... Vamos abandonar a tese do ouro e ir para o Bitcoin em algum momento? Ficar 20% do Bitcoin? Assim, isso varia muito do perfil mesmo. Teoricamente, eu acho que tem motivos para fazer isso, mas, por outro lado, a volatilidade é algo que incomoda muitas pessoas. Então, não é... O Bitcoin... Não é todo mundo que se sente confortável de ter 20% de Bitcoin na carteira. Então, eu acho que... O Bitcoin, eu acho que ele vai ter uma... Ele é muito volátil por causa do tamanho da base monetária, né? A gente está falando agora que ele está 1,3 trilhão de dólares. Tipo, o ouro é 12 trilhões. Então, o ouro é, por natureza, pelo tamanho, na quantidade de dinheiro aplicado, é mais difícil ele se mover rapidamente para um lado ou para o outro. Isso tem os dois lados. Esses 12 trilhões do dólar, será que é monetário ou é toda a quantidade de ouro no mundo? Não, A aliança aqui está contando nisso? É, está contando nisso. Isso aí são informações baseadas lá no... Aquele World Gold Council. e eu já vi várias estimativas de que o prêmio monetário que o ouro teria é entre 6, 8 trilhões de dólares, mais ou menos. Ou seja, é o dinheiro que as pessoas fazem isso porque a Fernanda estava falando de ter ouro na carteira, ter um investimento em ouro para ter uma preservação de valor. E o resto seria o uso dele como, né, como commodity e tal, como commodity industrial, basicamente. Mas sim, eu concordo contigo com a volatilidade, Fernanda. é uma coisa que requer estômago e requer, ao meu ver, conhecimento da tese. Porque se a pessoa não conhece, quando cai, ela vende. E o Bitcoin, se tu fez o contrário, se quando ele caiu tu comprou mais, tu historicamente teve um bom desempenho. Só que tu tem que ficar sentado nele. E isso aí, muitas pessoas ficam preocupadas em manter a carteira numa estabilidade de poder de compra permanentemente, né? E é por isso, isso é normal, ao meu ver, mas é uma questão de adoção, assim. Se o Bitcoin faz vezes 10 em termos de base monetária, eu acho que ele vai ter um comportamento muito mais similar ao ouro. E, ao meu ver, ele vai desmonetizar o ouro. Essa é a minha tese. Porque o ouro, os ETFs de ouro, eu acho que ajudaram mesmo a diluir o impacto que ele teria. O fato de que a gente não consegue, como tu falou antes, não consegue sacar ele, guardar ele em casa. Então, se cria facilmente papel lastreado em ouro, teoricamente, né? Inclusive, JP Morgan, esses bancos, tem um monte de, de vezes que eles foram condenados por fazer manipulação do preço de ouro. Um tapinha nas costas, basicamente, dos políticos e burocratas americanos. Mas, eu entendo, tem muita gente que tem ouro até hoje. Eu tenho uma carteira meio diferente, mas eu entendo que tem muita gente que gosta de uma carteira mais estável. E isso aí tem uma previsibilidade, né, Fernando? Essa é a ideia. A pessoa pode ter um poder de compra permanentemente apreciando. É isso? Não, mas o poder de compra é difícil responder, porque isso a gente está falando em dólar, né? Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa vive no Brasil e gasta em real, aí é um pouco difícil de comparar. Eu recebo muito essa pergunta, sabe? Ah, mas eu também tenho inflação do dólar. Tudo bem, você não vive em dólar. Se você vive no Brasil, você tem que considerar a inflação do Brasil. É essa que vai te atrapalhar mais na vida. O dólar é mais assim para o longo prazo, deixa lá. E até porque, se a gente comparar dólar versus real, a inflação do dólar é historicamente menor que a inflação do real. Então, o dólar vai ganhar do real no longo prazo. Não tem isso, não tem discussão. Quanto à volatilidade, assim, eu acho que quanto mais tempo a gente estuda o Bitcoin, entende o Bitcoin, menos a volatilidade incomoda. Eu falo por mim, eu não vejo o preço do Bitcoin. Eu só compro, fica lá e acabou. Eu fiquei sabendo agora, porque está todo mundo comentando sobre isso. Eu realmente, eu gostaria que não tivesse, assim, que ele estivesse bonitinho, estável, um pouco mais estável, passando por essa volatilidade. Porque eu acho que esse é o grande desafio. Se a gente um dia quiser ter, por exemplo, contratos denominados em Bitcoin, dívidas em Bitcoin, ele precisa reduzir essa volatilidade. Acho que esse é o maior desafio. Porque como que você vai fazer um contrato denominado em Bitcoin se você não sabe o preço que ele vai estar daqui a um tempo? Então, tudo bem, questão de tempo, assim esperamos. Mas agora, eu acho que a volatilidade, ela precisa diminuir para que o Bitcoin se torne isso que a gente quer. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins, com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadamanvisível.com.br barra BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Eu acho que é bem como tu falou, mas realmente, hoje em dia, não vale a pena tu precificar nada em Bitcoin. E é muito interessante que a gente está vendo um ativo se tornar moeda na nossa vida. Isso é uma coisa muito rara, meu ver, de a gente observar. Inclusive, é impressionante como os economistas profissionais não conseguem achar interessante essa coisa que está acontecendo nas nossas vidas, que não é uma coisa comum de se acontecer. E a transformação de reserva de valor para meio de pagamento é uma questão de tamanho da base, tamanho da adoção. Não vai ser agora, que nem tu falou, não faz nenhum sentido a precificar algo em Bitcoin, se ele pode variar 50% da noite por dia. Da noite por dia não, mas em um período curto de tempo. Sim. Mas até esse termo reserva de valor, esses dias eu tive uma... eu estava vendo algumas aulas que eu não assisti da pós e um professor falou isso, o próprio termo reserva de valor a gente pode discutir porque valor é subjetivo. Então, é difícil a gente afirmar que algo é reserva de valor porque valor é subjetivo. Mas, enfim, concordo que essa volatilidade precisa, em algum momento, tem de... Não sei, né? Ninguém sabe o futuro. Mas para que as coisas sejam precificadas em Bitcoin, ele precisa estabilizar. Vamos lá. O que mais que temos aqui? Aí, algumas teses de investimentos que têm performado muito bem. Semicondutores, foi melhor que P500, que Nasdaq, teve um retorno de, aqui desde 2016, 824,5%. Eu gosto muito desse cara aqui, esse Charlie aqui, ele posta vários gráficos legais no Twitter. Acho que já indicaram ele aqui. O Bitcoin tem... Oi? Acho que já indicaram ele aqui no podcast, esse Charlie. Nossa, ele é muito bom, gente, assim, ele é bem informativo, um cara... Eu já assisti algumas... Se eu não me engano, ele tem uma empresa chama Creative Planning nos Estados Unidos, que é de gestão, de administração de carteiras, ele é bom. Também gostaria de vê-lo aqui no podcast, que é um cara muito bom, que eu gosto bastante. Bitcoin, então, nem se fala, em termos de retorno, e ele até postou isso daqui, os retornos, se considerar quando o ano começou e quando o ano terminou, o retorno que o Bitcoin... Foram poucos anos aqui que o Bitcoin realmente fechou negativo. E aí, isso está, assim, não está diretamente relacionado àquele gráfico dos ciclos, que fala de outras classes de ativos, porque o ciclo do Bitcoin opera de uma forma um pouco diferente, uma vez que é em função da própria oferta. A cada quatro anos, a gente sabe que acontece a redução da recompensa dos mineradores, e isso, até o momento, foi o estímulo, o gatilho. Nossa, eu odeio essa palavra, gatilho. Para mim, é coisa de esquerdista. mas a redução da oferta da recompensa dos mineiros foi o gatilho para os ciclos de alta do Bitcoin, então ele opera um pouco diferente. E vai acontecer agora em... Em abril agora. Em abril, é, Aqui algumas empresas de cybersecurity, como eu mencionei, que estão crescendo bastante, estão com um valuation bem interessante, palo alto, e aí, o que eu falei, você não precisa, ah, não conheço nenhuma dessas empresas. Você não precisa conhecer e estudar os números, os indicadores de uma empresa em específico. Se você simplesmente se expor ao ETF, você já economiza bastante do seu trabalho, a não ser que você trabalhe na área e tenha conhecimento e consiga acompanhar melhor essas empresas. Sempre na hora de fazer stock picking e veja quanto que você conhece daquele setor. O ETF, ele congrega todas essas empresas aí dentro? É isso? Sim. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela. Por exemplo, esse daqui, esse aqui é o ETF Hack, ele é um exemplo de ETF de cyber security. Deixa eu ver se eu acho aqui as holdings dele, as empresas que ele investe. aqui, ele é praticamente 100% a ações ali, aí deixa eu ver, aqui, então a Broadcom, a Palo Alto, o Cisco, a Cisco é bem conhecida no Brasil, então ele, e aqui o percentual de cada empresa. Legal. Isso no caso do ETF de ações, é que assim, o ETF ele geralmente segue um índice, por exemplo, ETF de ouro, vai seguir o ouro, aí não é empresa, mas tem ETF de tudo, eu acho um instrumento bem interessante. Até mesmo no Brasil, tá, no Brasil tem ETFs de renda fixa, que assim, porque, o que eu faço? Às vezes eu recebo cliente que fala assim, não, eu quero colocar 100%, não 100%, uma parte do patrimônio fora do Brasil, mas eu quero alguma indicação, alguma informação de investimentos do Brasil. eu acho, para o Brasil, é difícil achar bons investimentos no Brasil, mas um instrumento que eu considero superior a outros, são os ETFs de renda fixa, porque se você tem, por exemplo, vai investir em renda fixa no Brasil, através de CDB, CDB para mim é um péssimo instrumento, porque você, você não consegue diferir o imposto, quando ele vence, você tem que pagar o imposto, e fora o risco de crédito da instituição, se o banco quebrar, você vai ter que acionar o FGC, aí tem gente que acha que o FGC é um pai, é interminável, é, exatamente, sendo que a liquidez do FGC, uma vez eu fiz essa conta, deu tipo 2%, assim, ou seja, numa crise generalizada, o FGC, ele teria atrasos no pagamento, e já teve, se a gente puxar o histórico do FGC, eu não lembro que banco que foi que demorou três anos, um negócio assim, então imagina, você tem seu dinheiro, então tem que esperar todo esse tempo com o dinheiro depreciando para você receber de volta, então CDB eu acho um péssimo investimento, já os ETFs de renda fixa, em comparação a esses outros, acho que são até legais, então o ETF é uma coisa boa nesse sentido. Legal. Para quem gosta, quem é puxa saco dos Estados Unidos que nem eu, sim, e quem visita os Estados Unidos de vez em quando, o legal do mercado de ações daqui é que tu compra ações de empresas que tu visita, que tu vai, que tu é cliente, entendeu? Tu não é, nem no Brasil tu compra Vale, Petrobras, empresa que tu nunca vai, tu nunca vai ser cliente da Vale, tu não sabe qual é o produto, daí aqui tu vai numa pizzaria, pô, vou lá procurar a ação dessa pizzaria, e tu acha a ação daquela pizzaria, e tu, se tu acha que é um bom produto, se tu acha que foi bem atendido, isso já é um bom drive para tu fazer um investimento. Claro que analisar os números é muito melhor, mas tu saber que o produto é bom também faz sentido, então tu sabe se aquele produto é bom, tipo comprar Microsoft, tu compra Microsoft porque tu tem o Excel instalado na tua máquina, ou sei lá, os caras que são de joguinhos aí, compram as empresas dos jogos, sabe? Tem tudo, é sensacional, o jeito que eles tratam aqui o mercado é sensacional. Não, eu amo Estados Unidos, eu falo isso, para mim assim, eu só não me mudo de vez ainda por questões familiares, e porque tem escritório aqui no Brasil, tem gente que eu contrato aqui no Brasil, mas eu acho que é um país assim, apesar de todos os problemas, é um país que as coisas funcionam, então eu sou suspeita para falar do paraíso capitalista, né? Opressor, malvadão. Opressor, é, opressão. É engraçado, né, que os comunas, eu fiz o vídeo sem coisas que todo comuna gosta, mas eu vou fazer o contrário, que é sem coisas que todo comuna não gosta. Aí, a primeira coisa vai ser Estados Unidos, porque, nossa, o comuna ama falar mal dos Estados Unidos, falar que não tem SUS, esses argumentos aí esquerdistas, né? Como se fosse tão ruim assim, ninguém ia atravessar a fronteira, arriscar as próprias vidas ali para viver o sonho americano, se fosse tão ruim como essa comunada fala. Os caras que foram demitidos pelo Twitter foram aí para o Brasil, né, para procurar emprego, se ele tem a cadeira, se ele tem a cadeira, se ele tem a cadeira. Tem aquele meme, eu amo esse meme, que é assim, é um cara pulando de um muro, ele está nos Estados Unidos e pulando para o Brasil. Vou trabalhar no Brasil, lá eu estou protegido pela CLT. Gente, isso não acontece, não adianta, isso não acontece. Isso é o tipo de coisa que é muito fácil de mostrar, né, como não faz nenhum sentido. Tem toda a explicação da CLT e as pessoas acreditam nisso, naquilo, mas na prática tu olha os incentivos, como é que as pessoas se comportam e ninguém vem fugir da falta de CLT de outros países para a proteção da CLT brasileira. É, e detalhe, sobre a CLT, sempre, eles sempre usam aquele argumento, se não for a CLT, o patrão vai explorar o empregado, como se a motivação do empresário fosse acordar e explorar alguém, ou seja, ele não tem outra motivação, ele não quer que o cara cresça, que o cara ganhe dinheiro, que o cara produza, ele não quer isso, ele só quer explorar, e aí é o problema do Brasil, que a exceção vira regra. Claro, tem gente que explora? Tem, mas isso não pode virar regra, não é assim que as coisas funcionam, né? E a melhor coisa para evitar a exploração é o mercado de oferta de empregos por parte de empresas que vai ter concorrência pelo trabalhador, e daí o trabalhador vai ser melhor tratado. Então, isso é básico, se tu não tem um mercado de trabalho ativo é porque tu não tem empresas ativas de uma maneira suficiente que vai gerar essa demanda por empregos melhores. Sim, e aí é aquela coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, se você sente que está sendo explorado, é muito mais fácil você arranjar emprego em outro lugar. Já no Brasil, por conta de toda restrição da CLT, fica muito mais difícil tanto contratar como arrumar emprego também, né? É por uns dois lados, fica ruim, né? Sim. Exato. Vamos lá, o que mais temos aqui? aqui um exemplo, um exemplo aleatório de carteiras, né? Que a gente tem aqui no nosso escritório. Essa é uma carteira que começou ano passado, então, o que temos aqui? Por exemplo, só fazendo um adento que isso não é recomendação de investimentos, então, cada um faça as suas próprias pesquisas, mas a gente tem Cyber Security, que eu comentei que está indo super bem, 25%, Bank of America, isso daqui é um bonde do Bank of America, convencimento em 2025, bondes curtos, apesar, quando o bonde é mais longo, para bonds longos, eu prefiro comprar via ETF do que via bonds direto, porque nesse caso aqui você está comprando o bonde direto, no caso dos bonds longos, você pode comprar um ETF de bonds, porque ele é mais fácil a saída, ele tem mais liquidez, muitas vezes, do que um bonde longo que você compra para, sei lá, 2040, se você quiser sair antes, você pode, mas aí, em função de, talvez, ele não ter tanta liquidez, pode ser mais difícil, já o ETF, como é muito negociado, tem mais liquidez, é mais fácil você sair antes, você não precisa deixar ele até, segurar até o final, e o ETF, no caso, não tem vencimento também, já o bonde, ele tem o vencimento, então, alguns exemplos aqui, esse bonde do Bank of America, temos também um ETF de inteligência artificial, que também está subindo muito, acho que eu, pessoalmente, até, por uma questão de ajuste da carteira, esse bem que aqui é pouquinho, tem 3 mil só, 3.600 dólares, não é muita coisa, mas dependendo, se você tiver muito disposição, a toda essa euforia de mercado, eu acho que é a hora de reduzir, e quando a gente, toda vez que a gente vai reduzir um ativo na carteira, sempre tem esse sentimento de, ai, mas eu poderia ter esperado, eu poderia, porque você vende, aí depois o negócio sobe, mas não tem como acertar, o ponto exato, então, é uma questão de ajuste, de risco, ouro também, aqui, 11%, esse aqui é um outro bonde, do JP Morgan, esse aqui é um da Petrobras também, e isso é uma coisa interessante, muitas pessoas falam assim, ah, eu vou investir no Brasil, porque tem boas empresas, só que as chamadas boas empresas, elas também emitem bonds lá fora, elas também, você consegue, se expor a essas empresas, através de ADRs também, então, só que em dólar, o que é muito melhor, do que fazer via Brasil, não, isso é uma coisa melhor do que isso, não está na justiça brasileira, está na justiça americana, é, isso, é outro ponto, lá na Lava Jato, lá na Lava Jato, quem investiu no Brasil, acho que vai ter que pagar a Petrobras, vai ter que pedir desculpa para a Petrobras, porque, me desculpa, você não é corrupto, você nunca fez corrupção, mas quem é americano, recebeu o seu dinheirinho já, né? É, e detalhe, existem isso, porque, essa aqui é uma carteira de um trust, tá, isso aqui, o cliente, ele investe através de um trust, de uma estrutura de trust, aí, o nível de, de blindagem patrimonial aumenta, porque você não faz a sua pessoa física, você tem um trustee, eu não sei, se as pessoas que estão ouvindo conhecem o instrumento do trust, mas, o trust nada mais é do que um contrato, é um instrumento jurídico, composto entre settler, trustee e beneficiários, o settler é quem manda o dinheiro, o dono do dinheiro, o trustee é uma companhia no exterior, geralmente com operações em paraísos fiscais, para que você tenha alguns benefícios tributários, como não pagar imposto sobre ganho de capital, e os beneficiários, você elege em vida, a pessoa que vai receber esse dinheiro, quando você morrer, então, quantas pessoas a gente conhece, que ficam anos na justiça, discutindo para onde que vai a herança, sendo que isso poderia ter sido evitado, se a pessoa tivesse feito um planejamento sucessório em vida, já delegando os beneficiários, então, é um instrumento muito eficiente, para quem busca sucessão, proteção patrimonial, e investimentos também, e aí, cada trust, ele é feito de uma forma, porque é um instrumento muito antigo, que mudou, foi evoluindo com o passar do tempo, mas, existem alguns trustes, que permitem você investir através deles, isso é bem importante, aí, algumas regras de ouro, até para a gente fechar aqui, primeiro, eu sei que é clichê falar isso, mas você conhecer o seu perfil de investimentos, você saber aquilo, o quanto que você suporta, e fazer algumas perguntas básicas, o quanto de volatilidade você suporta, como você reage à volatilidade, ou como você se sentiria, se você passasse dois anos na sua carteira, performando mal, como por exemplo, o Bitcoin, o que a gente estava falando, ficou o que? Dois anos ali, sem muita graça, vamos dizer assim, sem as pessoas comentarem, muito a respeito, agora que está toda essa euforia, então, precisa você se conhecer nesse sentido, o que também você vai fazer, com esse dinheiro, se você tem alguma, alguma pretensão, de utilizá-lo no curto, médio, ou se é para deixar para sucessão mesmo, e nunca usar, o segundo ponto, o macro importa mais do que o micro, eu acho que isso, é uma coisa que, eu vejo muitos analistas, principalmente no Brasil, que se preocupam demais com o micro, assim, se preocupam, querem analisar, coisas muito pequenas, de uma determinada empresa, e assim, sinceramente, o macro importa mais que o micro, se a gente não tiver uma condição econômica favorável àquele setor, a empresa pode ser, a empresa que é a melhor gestão do mundo, pode ter os melhores números do mundo, ela não vai, ela vai ter dificuldade de ter lucro, então, nunca esquecer a parte econômica, a parte macro mesmo, e que isso acaba sendo até mais importante do que o micro, o micro é para você refinar, para você, não que não seja importante, mas é para você refinar, e aqui, por fim, diversificar em países, e em moedas, então, isso, eu até vi uma vez, que o investidor brasileiro, ele é muito, ele tem um viés doméstico muito grande, ele tem dificuldade de entender, por que investir nos Estados Unidos, por que não ter 100% do dinheiro em real, como que o real é insignificante, então, você diversificar em países e moedas, por conta do risco Brasil, e risco Brasil, até, até uma coisa que, que o Júlio falou, eu, não dá para duvidar de nada desse governo, né, em termos de, eu não digo, confisco é uma palavra muito forte, não sei, não acho que vai acontecer, isso vai chegar nesse extremo, mas, não dá para duvidar de nada desse país, até em termos de tributação, de canetada, então, você estar numa jurisdição, que ela tem um pouco mais, de segurança jurídica, como Estados Unidos, acaba sendo, sendo muito importante, por isso que todo mundo, que tem patrimônio relevante, pensa, pelo menos deixar uma parte, nos Estados Unidos, ainda, apesar de todos os seus problemas, os Estados Unidos, é visto como um porto, um porto seguro, nesse sentido, aí, aqui, para fechar meus contatos, se alguém quiser mandar um e-mail, fernando, arroba, guardiantrustcapital, e acho que, .com, .com, é, o guardiantrustcapital.com. Muito bem, fecha a apresentação, é para a gente voltar para o vídeo? Deixa eu, foi? Show, muito bem, sensacional, foi bem que a gente se propôs, além do problema jurídico, qual é o outro, porque, tu tem um vídeo, por que não investir no Brasil, né, com alguns, uma listinha, por que não investir no Brasil, qual é o teu, o principal medo de investir no Brasil, por que que não, tem que tirar os pila daí? Assim, o problema jurídico, acho que, o segundo motivo, são as opções, a gente não tem muitas opções, compara quantas empresas, são listadas, na bolsa brasileira, em relação ao mercado americano, se eu não me engano, o Brasil tem, na B3 tem mais de 500 empresas, nos Estados Unidos tem mais de 5 mil, é uma conta assim, bizarra, segundo, terceiro, o próprio ambiente de negócios, e como que isso impacta? Hoje, no Brasil, em termos de grandes corretoras, a gente só tem XP e BTG, ah, tem uma outra, são pequenas, grandes, a gente tem XP e BTG, Estados Unidos, você anda ali na Brickle, em Miami, assim, só a gente aqui no escritório, a gente trabalha com 40 corretoras, nos Estados Unidos, olha o nível, olha as opções que você tem, e para o investidor, para o consumidor, é muito melhor você ter opções, você não fica refém, de uma coisa ou de outra, porque no Brasil, eu acho ridículo, ter só XP e BTG, e não ridículo, que é culpa dessas empresas, não, essas empresas foram guerreiras, de sobreviver, nesse ambiente de negócio tão difícil, mas é ruim para a gente, que na hora de investir, fica sujeito aos produtos dessas empresas, e aí existe uma outra, uma outra questão também, que você vai ter os fundos daquela empresa, vai ter as questões daquela empresa, então, quanto mais diversificado, melhor, então, seriam esses, assim, os principais motivos, que eu vejo, e aí, para fechar também, claro, a questão do dólar, que a gente falou, acho que muita gente, teria ganhado, muito mais dinheiro, simplesmente, deixando o dólar parado, há cinco, dez anos atrás, do que investindo em bolsa brasileira, eu sei que é duro, ouvir isso, para quem tem dinheiro em bolsa, mas, mas é verdade, então, é até mais fácil, ganhar dinheiro em dólar, nesse sentido, porque você não precisa, ficar acertando, coisas, muito mirabolantes, se você deixar o dólar parado, em conta, no longo prazo, você vai ganhar dinheiro, ainda que seja só no câmbio. É, é simplesmente, o fato da diluição, da unidade de conta, do real, ser sempre superior ao dólar, todas essas questões, que tu enumerou, é isso, a gente não está vendo, nenhum indicativo, de que vai virar isso, nos próximos anos, na verdade, está até o contrário, então, é bem interessante, essa estratégia de diversificação, e, mas, deixa eu fazer um advogado do diabo, Fernanda, tem uma frase, eu não lembro de quem é a frase, mas o Michael Saylor, que é o maior investidor Bitcoin, ele fala, e, que eu acho interessante, que, diversificar é vender os, os seus ganhadores, e comprar os seus perdedores, o que que tu acha? Por que não? Por que que ele está errado? Ou, por que tem uma visão diferente? Como que é diversificar? É, vender os teus ganhadores, e comprar os teus perdedores, porque, se sobe muito a carteira, né, de um ativo que valorizou muito, tu vai ter que vender ele, para reequilibrar a tua carteira, comprando outros ativos que valorizaram menos do que o inicial? Mas o, os ganhadores e perdedores, eles variam com o tempo, depende da janela de tempo que você observa, se você observar em um determinado ano, algum setor vai bem, algum ativo vai bem, outro vai mal, eu não vejo problema em você, em você fazer isso, o que ele falou faz sentido, mas eu não acho que isso é exatamente um problema, porque os vencedores de hoje, não serão os mesmos vencedores de amanhã, é só a gente observar a composição do S&P 500, se pegar as dez maiores empresas americanas, como elas eram há dez anos atrás, como são hoje, é totalmente diferente, então, faz sentido o que ele falou, mas, também você manter uma coisa, 100% estática, não sei até que ponto, você também deixa de ter outros vencedores, na sua carteira. Júlio? Bora para os patrões, bora para os patrões. Fala perto do microfone. Os patrões mandaram perguntas para a Nanda, já que eles indicaram bastante a Nanda, primeiro aqui, o Antônio Luiz Calmon Filho, como a esquerda, porque, assim, pelo jeito ele é um ouvinte teu, ele está falando sobre a esquerda, como a esquerda pretende crescer em qualquer país sem abraçar o livre mercado, não sei se você tem opinião sobre isso. Ah, eu acho que o crescimento da esquerda hoje se deve muito à cultura woke, que nada mais é do que uma derivação dos pensamentos de Marx, do marxismo cultural, a cultura woke é filha do marxismo cultural. Então, todas essas pautas, SG, inclusão, e o mundo é lindo, tudo isso, essas coisas de esquerdismo, eu acho que acaba... A esquerda, ela ganha muita força por causa desse tipo de discurso, que é muito sedutor. Imagina, tem... Para aquela pessoa que se vê injustiçada de alguma forma, ela se seduz muito fácil por esse tipo de discurso, porque ela arruma alguém para culpar. Então, é sempre culpa de um terceiro. Isso é uma característica do esquerdista. Ele sempre acha alguma coisa para culpar. Então, ah, o problema de Cuba, a culpa é dos Estados Unidos. O problema de não sei o que é culpa, é culpa, é sempre culpa de alguém. Quer dizer, ele não tem culpa de nada, é sempre uma coisa externa. Então, eu acho que a esquerda hoje, ela está crescendo por causa da cultura woke. Não é nem tanto pelas ideias fracassadas, socialistas, que a gente sabe que não deu certo, mas por essas pautas, assim, subjetivas e bastante sedutoras. Dá sentido. Tem a pergunta do Pablo Amado. Com a facilidade de abertura de contas correntes e de investimentos no exterior e possibilidade de fazer poupança em Bitcoin, existe algum sentido em abrir uma offshore se não vou empreender em outro país? Respondendo a primeira parte de facilidade, depende. Vamos lá. Hoje é muito mais fácil do que era 10 anos atrás. Você consegue abrir contas de forma online, não necessariamente indo para os Estados Unidos. Porém, alguns bancos mais tradicionais exigem que você vá até o local e abra fisicamente. Por exemplo, Citibank. Eu tenho conta no Citibank, pessoa física, eu tive que ir até a agência do sítio para abrir. Agora, depende da conta. Isso na pessoa física. Na pessoa física costuma ser muito fácil. Na pessoa jurídica, depende qual PJ você tem. Se for uma LLC, ou seja, uma companhia nos Estados Unidos, a LLC é como se fosse uma LTDA nos Estados Unidos. Se for uma LLC, qualquer banco aceita. Agora, se for uma offshore em um paraíso fiscal, existem algumas restrições. Geralmente, os bancos vão pedir ou carta de recomendação ou um valor mínimo de aporte mais alto. Carta de recomendação de quem? Por exemplo, se eu trabalho em uma empresa e eu preciso receber o salário dessa empresa ou seja, isso acaba dependendo de um relacionamento com o banco. Infelizmente, para empresas offshore tem muito isso. Os bancos tradicionais, eles estão ficando cada vez mais chatos para a abertura de conta corrente de empresa offshore. Mas, ainda assim, existem alguns que fazem. Quanto à segunda parte da pergunta, se faz sentido abrir uma offshore se não for para empreender, de novo, depende muito. Por exemplo, eu tenho, se você é um senhor de 70 anos, eu atendo muitos senhores de idade de 70 anos, você não vai deixar, não quer deixar todo o seu patrimônio em Bitcoin porque a volatilidade é um problema para essa pessoa, então você quer facilitar a sua sucessão. A empresa offshore, ela é um caminho interessante para isso. Como que essa pessoa faz a sucessão? Ela vira sócio de uma empresa e coloca os filhos também como sócios dessa companhia offshore e como o estate tax, que é o imposto sobre herança, ele sempre incide na pessoa física, a empresa não morre e se a empresa não morre não tem imposto de sucessão. Então, a pessoa morre e a empresa continua viva, vamos dizer assim. Então, você consegue facilitar nesse sentido. A única coisa, um ponto de atenção para quem pensa em abrir uma offshore é que existem custos e trabalhos, vamos dizer assim, você precisa se preocupar com balanço, com declaração, é meio chato, é mais burocrático a empresa offshore. Mas, sim, dependendo do caso, eu acho que faz sentido até mesmo para quem não for empreender, para quem está pensando em sucessão de investimentos fora do Brasil. faz sentido. Temos uma pergunta aqui de alguém que é bem teu admirador, né? Eu vou falar nas palavras dele aqui, né? Ai, Hart, Nanda, nossa musa libertária, o que você tem a dizer para empreendedores que se posicionam politicamente? Vale a pena perder alguns potenciais clientes ou o benefício de gerar maior engajamento e audiência com alinhamento compensa? Deixa eu falar um pouco sobre isso, né? Sim, compensa. Compensa, sim, porque por mais que você perca o cliente, clientes esquerdistas, você vai atrair pessoas que pensam como você. Então, hoje, muitas vezes, o cliente, ele procura a guardia porque ele tem a liberdade de falar das preocupações que ele tem com o Brasil. Então, aqui ele não precisa pisar em ovos, ainda mais no país que a gente vive, no Brasil, que você tudo tem que pensar muito, que vai falar se ele chega num ambiente e tem essa liberdade, isso gera um relacionamento muito forte. Eu tenho clientes que viraram amigos por conta desses valores em comum. Então, eu acho que vale pagar esse preço. É difícil, você será atacado, você será criticado, mas enxergue isso como números. Até entrando na ideia do antifrágil, você é atacado, mas você reverte em engajamento, em dinheiro, em receita, em crescimento, em ficando mais conhecido, mais famoso. E o próprio Taleb defende que se você é capaz de suportar uma campanha difamatória, você tem muito a ganhar depois que passa. Então, eu acho que vale o preço, sim, apesar de tudo. Muito bem. Então, eu tinha a pergunta aqui do Fiusa, tá? Mais vende Bitcoin, mas não é, não fui eu que fez, o Fiusa, deixa eu aproveitar e fazer uma consulta grátis. Tem algum ativo no exterior com potencial de superar o Bitcoin? No curto prazo, qualquer ativo pode bater o Bitcoin dada a sua volatilidade, mas e no longo prazo? Três, quatro anos, qual ativo seria esse? Não, eu acho que três, quatro anos é o Bitcoin, por tudo que vem, porque ele é até mais previsível, né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar nas classes de ativos, ações americanas, bonds, ouro, tipo assim, é difícil prever como que vai ser daqui três ou quatro anos e são ativos que são altamente influenciados pelo ciclo econômico. Já no caso do Bitcoin, apesar de ele ser muito volátil, é mais previsível do ponto de vista de ciclo do Bitcoin em si, dos eventos, do evento que acontece de quatro em quatro anos. Então, se olhar só pelo preço, eu não vejo ah, claro, tem as altcoins, vamos combinar, mas aí é preço pelo preço, né? Aí, se você só olhar, ah, então eu vou comprar qualquer lixo, tipo o Dogecoin hoje, que subiu não sei quantos por cento, aí não faz sentido. Então, o Bitcoin, ele tem os dois, ele tem o preço e tem o fundamento. Embora, na minha visão, seria mais saudável que ele não subisse tanto, que ele se mantivesse estável aos poucos, para de fato que a gente tivesse uma adoção maior em termos de contrato, de dívidas em Bitcoin, enfim. Mas, acho que as altcoins, nesse sentido, teriam esse potencial de subida, mas eu particularmente não gosto. As altcoins, elas tendem a quebrar e se pegar historicamente, elas são centralizadas, elas não servem um propósito nobre de resolver alguma coisa, mas sim de enriquecer os próprios desenvolvedores. Então, depende muito do que você quer. Se for só o preço pelo preço, aí vale arriscar, mas se for algo com mais fundamento, seria o Bitcoin. Muito bem. Eu tenho uma dúvida se no longo prazo o halving vai continuar tendo esse efeito. Quer dizer, longuíssimo prazo, acho que não. Mas acho que o halving está tendo seus últimos últimos halvings de efeito, porque a quantidade de moedas emitidas do Bitcoin daqui a, sei lá, dois, três ciclos, vai ser quase insignificante em relação ao todo. Então, ao meu ver, ele vai perder esse efeito. Mas vamos acompanhar. Vamos ver como é que vai ser. O Saylor disse isso, né? O Saylor falou isso. O Saylor disse isso também. Muito bem. Eu tenho até uma questão, uma dúvida, uma dúvida genuína do que faz mais efeito no Bitcoin. Se é a oferta, se é o halving ou se é o ciclo de liquidez do mercado. Eu acho que é o ciclo de liquidez. O halving, ele tem o efeito de hype. Vai parar nas manchetes e as pessoas vão atrás por causa disso. Mas eu acho que o efeito dele é cada vez menor, assim, porque hoje mesmo são 900 moedas por dia, vai ser 450 e, tipo, em relação ao total é cada vez menos. Então, eu acho que é muito mais a liquidez. E isso é uma realidade. Eu acho que eles vão ter que imprimir mais moeda inevitavelmente. Isso vai ajudar não só a Bitcoin, mas ações e outras coisas do tipo. Sim. Eu até vi um gráfico, um gráfico esses dias que mostrava o ciclo de liquidez global, que ele dura em torno de cinco anos. E se a gente parar para pensar, é meio que o ciclo, o tempo do halving. Então, uma coisa acaba... É difícil dizer o que vale mais, mas, de fato, essa liquidez tem uma influência muito grande. E é bizarro porque o Bitcoin responde à liquidez antes de outros ativos. Isso é o mais interessante. Não sei exatamente por quê. Até hoje não ficou claro para mim, mas eu vejo isso repetindo. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Futuro a gente não sabe, mas muito bem. Fernanda, muito legal. Dica de livro e considerações finais. Olha, dica de livro, vou falar alguma coisa que não tem a ver com o mercado, mas é um livro que eu estou lendo no momento que é muito bom, que é 48 Leis do Poder. se você empreende, se você lida com pessoas e se você quer ser menos trouxa na vida, vamos colocar assim, leia esse livro. Esse livro é muito bom. Ele vai te dar, de fato, são 48 Leis do Poder. E olha como é a antifragilidade na prática. Eu me interessei por esse livro depois que eu descobri que ele foi proibido nas prisões dos Estados Unidos. E aí eu falei, se esse livro não fosse bom, ele não seria proibido. Então o que será que tem aí? E aí eu comecei a ler e de fato é muito bom. Ele ensina como você não ser trouxa e como você exercer um poder de influência em relação a outras pessoas. Vale muito a pena. Legal, mas por que, tu sabe por que foi proibido nas suas prisões? Não sei, mas lendo o livro, tá? É um livro que ensina você a convencer as pessoas a fazer o que você quiser. Então, sei lá, se isso de certa forma caracterizou alguma ameaça a alguém, mas é legal. Legal, boa. Boa dica. Muito bem. Considerações finais e dá o teu arroba também caso o pessoal não te siga ainda poder te seguir, Fernanda. Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite, muito obrigada também a quem assistiu. Se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição por e-mail, fernanda. arroba guardiantrustcapital.com e também no YouTube NandaGuardian e no Instagram NandaGuardian também. Muito bem. Muito bom falar contigo, Nanda. Foi um prazer. Foi legal entender a sua tese e no que você está se posicionando e você ajuda os seus clientes. Fica a dica aí. Sigam a Nanda também. Tem o arroba dela ali, arroba NandaGuardian e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e se vocês gostaram do episódio, divulguem ele e ajudem a trazer mais pessoas para o Tapa da Mãe Visível. Exatamente. Se você gosta muito desse nosso projeto aqui e quer fazer ele crescer, quer ver ele crescer, contribua para a liberdade acessando em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Você ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam a liberdade e que se encontram na nossa comunidade que ocorre lá no Discord. Eu te vejo por lá. Entre em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Valeu por ouvir o episódio e até uma próxima. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.